Da sala de aula para a prática, durante um mês, os alunos da rede pública desenvolveram trabalhos para o projeto Amigos da Água. Na manhã de hoje, aconteceu a premiação. Trabalhando a conscientização ambiental através da educação, o concurso Amigos da Água encerra sua sétima edição, depois de um mês de intenso trabalho nas escolas. O resultado foi maravilhoso e é exatamente nessa insistência desse programa que a gente consegue os resultados. Fazer com que o meio ambiente seja realmente o assunto da família. E eu acho que o intuito da Água de Nova Friburgo com esse projeto é exatamente isso. A gente tem que contribuir também para a área educacional, assim como fazemos com o saneamento. O projeto, que acontece em parceria com a Secretaria de Educação, alcançou este ano cerca de 100 escolas e mais de 10 mil estudantes. Para o secretário, iniciativas como essa contribuem para a formação de cidadãos melhores. Eu acredito que a continuidade desse tipo de projeto, a conscientização, porque isso passa além dos alunos. Nem pode se dizer que é um encerramento, é uma culminância de um projeto que começa agora. Então esse legado é muito importante e acredito que essas crianças aqui saem felizes pelos prêmios, mas aqueles que também não venceram e participaram também tiveram um ganho muito grande. Durante o evento, o escritor infanto-juvenil Álvaro Ottoni fez contação de histórias e mostrou a importância de relacionar os contos com a educação infantil. A criança ouve uma história, ou jovem, ouve uma história bem contada. E onde está essa história? No livro. Então é um estímulo à leitura, é um estímulo à produção de texto, e então por isso que eu tenho essa missão, vamos supor assim. Trabalhando o impacto dos resíduos sólidos na água em desenhos, colagem e texto, cinco estudantes do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental foram premiados. Os alunos ficaram felizes com o resultado e os pais, orgulhosos. Estou bastante feliz. Muito orgulhoso porque essa iniciativa é muito importante para o planeta, que a gente convive em uma realidade em que as águas estão muito mal cuidadas e as crianças tendo essa iniciativa vão dar mais valor, porque é mais importante na vida do planeta que é a água. A gente quer ajudar o planeta para ele se tornar sempre melhor. Muito orgulhoso, muito feliz com a iniciativa da Secretaria Municipal, nesse momento de tantas dificuldades que o Brasil vem passando, esse empurrão da educação, essas parcerias, são o que salvam realmente a realidade, o futuro das crianças principalmente. Eu desenhei a menina pegando a bota, que é sujo, que não pode jogar. Quero paramilizar também a escola por ter feito esse trabalho. Estou muito feliz. Além dos alunos, os professores também foram contemplados. E o plano de aula vencedor foi da escola municipal Alcides Francisco Brantes. As escolas municipais Jardel Watts, Josiane Freys Overney, José Alves Macedo e Valdir Lopes de Carvalho também foram premiadas.